Conta tudo pra você daqui a pouquinho, um grande jogo! E aí, quem leva? Já já! Vamos nessa parte de agora com imagens ao vivo do Anfio! Liverpool! Boa noite! Eu sou o Guga Vilani e tenho a honra de narrar o jogo ao lado do amigo Caio Ribeiro! É a Premier League invadindo a sua tela! Vamos acompanhar de perto mais um jogo! É Liverpool contra o Newcastle! Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo! Desarme no ataque! Atenção! Vai protegendo a bola! Pega o goleiro! Olha o rebote! Não conseguem aproveitar, desperdiçam a chance! Mal começou o jogo e o Liverpool já exigiu uma grande defesa! Por muito pouco não abriu o placar! Ei, Caioba! E além do gol, ficaram sem a bola! Tem que apertar na marcação a partir de agora! Chega Van Dijk e afasta! Bola no Joeliton! Trippier! Almiron! Com a bola, Bruno Guimarães! Comba limpo para acabar com a festa! Mohamed Salah! Bacalister! Passou batido pela marcação! Protege! Usa bem o corpo! Olha o passe! Está perto do gol! Para o árbitro! Falta para o Newcastle! Recupera a bola ainda no campo de ataque! Quero ver! Que chance para desempatar! Espetacular! Ele fecha o gol, Caio! Sensacional! A conclusão foi a queima-roupa! Mas o goleirão se superou! Salah capricha no cruzamento! Arrepia e atira dali! Porta fechada! Bloqueia! O Liverpool trabalha de pé em pé! A marcação não deixa! O Liverpool desce para o ataque! Para fazer! Para desempatar! Pega na marcação e sai! Escandeio confirmado! O cruzamento não dá em nada! De graça para a defesa que agradece e sai com a bola! Dividiu bem! Perdeu a bola! Deixou ele falando sozinho! É agora! Defendeu meu goleiro! Perdem a bola! Vai avançando com a bola! Os torcedores se animam com essa recuperação de bola, Vilani! Empurram o time para frente para criar mais uma chance de gol! Robertson tem a posse! Bola cruzada para trás! Aparece a defesa! Fecha o ângulo! Bruno Guimarães! Bruno Guimarães! Falta marcada para o Newcastle! Arbitragem! Só passa um sabão! Não dá cartão! O recado está dado! Puxão de orelha! Afasta o cruzamento, Isola! E tomam a posse! E tomam a posse! O Liverpool vai para cima! Olha que eu vi a potencial no ataque! A defesa recupera! Olha a batida! Perdeu! Era a chance de abrir o placar, Gaio! E sair na frente faria toda a diferença! Ibrahima Konatê! São 15 minutos que a bola não saiu do pé do Liverpool! Já dá até para dizer que o empate no placar é injusto pelo volume de jogo! Sempre na direção do gol, amigo! Entendi! Capitei! Gol! Placar aberto! Merecido! Gol de quem domina o jogo, Caio! Perfeito! O gol já estava maduro! E a equipe merecia inaugurar o placar! Olha aí o replay, Guga! Ninguém aguenta tanta pressão, não! O gol foi consequência direta da intensidade no ataque! Olha aí o que significa essa vitória até aqui! O técnico vibra muito! Ele sabe da importância desse gol! Rola a bola, o Newcastle perdendo por um gol! Vai atrás do lucro! Trippier! Char! E o Liverpool quase não deixou o Manchester City conseguir o bicampeonato da Premier League em 2019, Caio! Ficou um pontinho atrás, Vilani! Mas a gente tem que falar uma coisa! O Liverpool só perdeu uma partida na Liga! Justamente contra o City! O setor defensivo dos Reds jogou muito! Foi um dos grandes responsáveis pela excelente campanha! Olha o gol! Defendeu o goleiro a queimar roupa! O que é isso? A finalização foi de muito perto, Vilani! Defesa de puro reflexo! Cruzou! Primeira trave! Mas não leva a perigo! Bola fácil nas mãos do goleiro! Jogo parado! É falta para o Liverpool! Robertson tem a posse! Jones com a bola! Zala para fazer! Boa defesa! Vai bem o goleirão! Trippier! Almiron! Bruno Guimarães! Trippier! Bruno Guimarães! Lacelle! Ninguém rifa! De pé em pé! Querendo a brecha para o empate! Tentou cruzar para trás! João Guimarães! Concer prazer! Quimarães! Trippier! Que chance! É pra fazer! Pegou! No mano a mano! Milagre aqui, Caio! Salvou a pátria. Para livre da defesa, que errou feio na marcação. Lá vem o escanteio na área. Vem pressão, marcação alta. Jones. Luiz Dias recebe. Desarme limpo. Almirão. Boa roubada no ataque e segue a pressão. Almirão. Atenção, cruzamento na boca do gol. Para no goleiro, tem rebote. Para trás ele cruza. E agora ele pega e não larga depois de uma ótima defesa, Caio. A defesaça na finalização anterior salvou o time. Tem que fechar melhor o espaço ali atrás. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Foi um bom primeiro tempo. Eu, pelo menos, gostei dessa figura. E você, Caiova? Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Está fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Saída para o jogo. Segundo tempo. O placar aponta. Derrota a parcial do Newcastle por um gol. Achou a opção. Mandou por cima. Passa interceptado. Acompanhou bem o ataque. Conatê. Jones. E o time vai descendo. Robertson tem a posse. Robertson recebe. Olha o corte. Dá ponta pelo meio. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Arrepia para longe. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Trippier. Joelinton. Boa roubada na área A ponta tá livre, pode cair pelo lado, quero ver Corta da ponta pelo meio Olha o gol Perdeu O gol tava na forma, tava na maquete É só tiro de meta Lá vem o Liverpool no ataque Não sai o ataque, a bola é da defesa Passe pro Bizaque Almirão Rouba a bola na boa moral, na defesa Chegamos a marca de 15 minutos Entra bem, desarma Macalister Tem a bola, Luiz Dias Luiz Dias Defendeu e a bola tá viva Afasta a bola Thiago Alcântara Vai descendo com a bola Mano a mano com o goleiro pra fazer Busca o goleiro, foi bonito o salto A bola sai em arremesso para o Liverpool A bola sai em arremesso para o Liverpool Número 10 Antony Graves A bola sai em arremesso para o pitch Número 9, Callum Wilson A bola sai em arremesso para a bola Macalister Darwin This is a message for Andy Topham That's Andy Topham Gravenbird Retoma a marcação, bem na bola. Almirão. A bola sai pela linha de fundo, assim é tiro de meta. Conate. Gravenberg. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Darvin, estou com ele. Manda para o Gravenberg. Tem a bola, Nunes. Zala para fazer. Robertson tem a posse. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. E quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. Olha a conclusão. Voa o anelo goleiro e pega. Thiago. Mohamed Salah. O Liverpool desce para o ataque. Dividiu na área para ficar com ela. Bola no Joeliton. Caminho aberto para o Newcastle atacar, da beira do campo. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Protege, tem pressão, ninguém chega. Macalister. Chega firme, limpo e tira. Jogo parado. É falta para o Liverpool. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Ele protege, vai levando. Posse de bola do Newcastle. Esconde a bola, protege. Ótima enfiada de bola. Passe interceptado. Wilson. Recuperação da bola, eles têm a posse. Salah tem liberdade para correr pela ponta. Olho nele. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Segundo tempo. Reta final de jogo. O Liverpool vai ganhando. Apertadinho, Caio. Vilani, na minha opinião, não tem por que se expor a essa altura do jogo. Estão vencendo por 1 a 0. Só não podem recuar demais nesse finalzinho de partida e chamar o ataque adversário para o próprio campo de defesa. Char. Lassell. Bem na moral, só na bola corta o passe. O quarto árbitro ergue a placa. Mais dois minutos de bola rolando. Robertson. Passe para o Van Dijk. Thiago. Gakpo recebe. Fim de jogo, Liverpool. Computa três pontos. Vitória apertada por um gol, mas está valendo. Três pontos na conta e mais confiança para o grupo. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Eu só posso elogiar a atuação dele, Vilani. Foi decisivo. Aproveitou a chance. Mas está valendo a palpitou, Vilani.